É um novo som de Nixon, hein? Tá com tudo essa mulher Virei na mina, e, virei na mina, e, pra quem toma uns messa a comer Eu vou é sem beber, na bala dá pra ver, toda a intenção dessa mulher O meu coração, virou na situação, é melhor então ficar ligeiro De cima e baixa, ela olha de lado, eu perco a razão Assim não dá pra ficar sodeiro Ela tá, tá conta com tudo, tá conta com tudo, tá conta com tudo, tá conta com tudo Mesmo quem não conhece já ama Ela tá, tá conta com tudo, tá conta com tudo, tá conta com tudo, tá conta com tudo E ainda fica pra ter sua fama Foda-se, gaitinho! Virei na mina E, virei na mina E, pra quem tomos nessa comé Eu vou é sem beber, na balada pra ver, toda a intenção dessa mulher O meu coração pirou na situação, é melhor então ficar ligeiro Se me machola, olha de lado, eu perco a razão, assim não dá pra ficar solteiro E ela tá pra conta com tudo, pra conta com tudo, pra conta com tudo, pra conta com tudo Mesmo quem não conhece já ama E ela tá pra conta com tudo, pra conta com tudo, pra conta com tudo, pra conta com tudo E ainda fica a fazer sua fama E ela tá pra conta com tudo, pra conta com tudo, pra conta com tudo Mesmo quem não conhece já ama E ela tá pra conta com tudo, pra conta com tudo, pra conta com tudo, pra conta com tudo E ainda fica a fazer sua fama Música